Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é quem fala e quando sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez é um vídeo mais informativo, tá? Se você não, já sabe, se você não for inscrito, eu peço que você se inscreva Se você já for inscrito, eu peço que você curta, compartilhe aí e divulgue, beleza? Também curta minha página, me siga lá no Facebook E também, é... Se inscreva no canal se você não for inscrito E também me siga lá no Twitter e no Instagram, beleza? Bom galera, o negócio é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser meio que uma suposta reclamação minha Referente à questão de desconto do Paypal referente às doações da Streamlabs, tá? Então eu vou tentar resumir aqui Eu tava fazendo Streamlabs, aí o Rafa fez uma doação de R$2,00 pela Streamlabs, né? Só que o que acontece, quando caiu no meu Paypal, caiu apenas R$1,30 Aí eu olhei aqui no extrato e eles descontaram uma tarifa de R$0,70 Ou seja, 35% do valor em cima desses R$2,00 de doação Eu não sei que tipo de acordo que a Streamlabs tem com o Paypal Eu só sei que eu achei meio injusto eles descontarem esses 70% Eu tenho uma conta, um perfil aqui de vendedor, né? No Paypal E eu cheguei e mandei uma mensagem, tá? Pra... Pro suporte dos caras aqui, né? Aí, ó, eles já responderam O que aconteceu? Eu mandei a primeira mensagem falando que eu queria transferir minha conta Voltar ela pro tipo pessoal Eles informaram que não pode Porque eu falei assim Cara, como que vocês descontam 70% do valor de doação Como se fosse um produto vendido, né? Aí vamos ver o que eles responderam agora Né? Ó, outra pessoa atendeu Ela falou que vai entrar em contato, etc Eles ficam recebendo a solicitação Mas a primeira pessoa ali foi uma tal de Inês, né? Ela chegou e me respondeu isso daqui Falando que não é possível Que eu posso criar uma outra conta De mesma titularidade E fazer essa transferência, né? Etc Pra ver o que que faz Só que assim Dentro do meu... Do meu... Do meu perfil aqui Quando você clica aqui na... Tem... Na... Na ferramentas aqui, ó Né? Você fez o login E você cria aqui nessa ferramenta Tem aqui, ó Preferências do vendedor Você clica aqui embaixo Pra preferência de venda Pra você criar um botão É... Aqui, ó Você tem aqui Eu já tenho alguns botões do Paypal criados Você clica ali, né? E você cria aqui Criar um novo botão Como eu já tenho criado Esses dois botões aqui São botões De doação Eu não vou precisar criar um novo Mas se você precisar criar Você só clica aqui em criar um novo botão E você coloca Que... O tipo de botão Ele vai ser um botão do tipo doação Tá? Aí você coloca ali os valores E etc E cria o botão aqui Beleza? Tem aqui as etapas pra salvar E etc E você vai pegar esse link Vai ser um link gigante É... Querendo você ou não Ele vai criar um botão muito grande Tá? É... Então... Ele vai te dar até um... Um... Um código fonte Do botão Que você criar Certo? Esse código fonte Até vocês... Eu vou até colocar aqui Eu vou dar um... Editar botão E não vou salvar Tá? É... Só pra mostrar o tipo de código Que ele cria Né? Aqui o... O jeito que ele é feito E etc Ele vai pedir pra você salvar E você personalizar Só que assim Ele vai aparecer É... Um código fonte Né? Aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês Mas em um determinado momento Ele vai... É... Mostrar... Tá? Esse... Esse botão pra vocês E um link Né? Do mesmo jeito que tá aqui Ó... É... Criar o botão semelhante Ó... Exibir código Né? Depois que o botão tiver criado Você vem aqui em exibir código E você pode pegar Esse código do botão Ou mandar pro e-mail Né? Dar na mesma assim Ó... Ele vai mandar esse link Quando eu dou ctrl c e ctrl v nesse link E colo ele aqui ó Ele já vai tá com o botão pronto Entendeu? Aí você vai lá no google Né? No... No... No google ponto Acho que é ponto gl Se eu não me engano Aqui ó... Você vai no google ponto gl E você encurta esse link E você coloca esse link É... Assim ó... Você deixa ele curto aqui ó E você deixa a descrição aqui ó Né? Paypal direto Precisa logar na conta Ou seja A pessoa vai clicar nesse link De doação Só que o rapaz Ele fez pelo link Da Streamlabs Que é esse link aqui Que ele entrou por aqui Colocou o valor etc Aí aparece até o nomezinho dele aqui Só que cara Como que eu vendi um produto Eu não vendi Eu recebi uma doação Então eu vou tentar criar Uma... Uma outra conta No Paypal Vou atrelar o Streamlabs E vou ver o que que dá pra fazer Cara Porque... Se eles estão descontando Por exemplo De mim 70% do valor Né? Não é nem... Tá bem até fora É... Das tarifas Do Paypal Tá? Aqui embaixo Tem aqui ó... Tarifas Né? Quanto custa o Paypal? Cara Pra quem compra É de graça Mas pra receber pagamento Vendas internacional É 7% do valor da transação Mais tarifas Com base Na moeda Né? Então assim Ele... Cara Ele tipo Foi muito estranho Porque... Eles colocaram aqui Que a tarifa É 60... 60 centavos Só que cara Veio por fora Só que o cara Tava no Brasil Até se eu verifico aqui Os detalhes Né? Eu clico aqui pra ver No Paypal antigo O que que acontece É... Eles me mostram Que simplesmente Houve um desconto Aqui Né? Aqui ó A tarifa foi de 70% E... Em nenhum momento Eles informam Que a pessoa tá fora Tá? Teve um... Uma... Uma parte aqui Ó Rafael Aqui ó O remetente Desse... Ó Esse tá fora Dos Estados Unidos Ou seja Se ele tá fora Dos Estados Unidos Por que que a tarifa Veio Esses 60 centavos Mais os 4% Né? Ou seja Eles vão... Vão cobrar isso É muito estranho Cara Tipo Eles cobraram 9% E mais a tarifa fixa Que é 70 Ou seja 9% ali De 2 reais Deu 10 centavos Né? Foi... Eu achei muito estranho Cara Tipo Eles entenderam Que foi um micro pagamento Então Você teve 10 centavos Mais... Sei lá Mais... Cara É muito estranho Sério É muito estranho Cara Tá? Então Tipo Eles entenderam Que foi um produto E eu não gostei Eu falei Cara Eu não vendi um produto Eu recebi uma doação Eu quero saber Por que que vocês descontaram Que vai ser a próxima É... A próxima Já que essa pessoa assumiu É... O e-mail Ali O ticket Né? Vai ser isso Então assim Pra vocês criarem um botão de doação De verdade Pelo Paypal Vai ter que ser desse jeito Porque o Streamlabs É via Paypal Entendeu? Então Eu vou verificar aqui A próxima mensagem E vou ter que falar Poxa Eu não vendi nenhum produto Então eu vou falar pra eles Cara Pessoal Eu não vendi nenhum produto Eu recebi uma doação Será que vocês Estão descontando certo? Eu acho que eles estão descontando errado Então Se você recebe um desconto Nas suas doações Via Streamlabs Né? No Paypal Verifiquem aí Entendeu? Porque Se eu receber uma doação De 50 reais Toda doação Vai ter um desconto Então tipo Eu não vou receber 50 Vou receber sei lá 25 reais Então achei bem estranho Isso Né? Da Streamlabs Ou é algum problema Da Streamlabs Que não tá fazendo Um link de doação E tá fazendo Um link de venda de produto Ou é porque Minha conta É uma conta de vendedor Então Fica aí a dica Pra vocês Né? Se vocês Estão Fazendo Algum tipo Estão recebendo Estão tendo esse problema Com a Streamlabs E com o Paypal Sabe? Você recebe Sei lá 50 10 reais de doação Aí eles te descontam 7 reais E você ganha 3 Pelo menos Pelo valor calculado ali Eu acho que seria isso Por mais que eles falem Assim Ah a gente cobra Um valor fixo De 70 centavos Por microtransação Ou Vocês viram ali Que tem tarifa Também do Paypal Que Também é 20 reais Cara Então É meio estranho Sério É muito estranho Entendeu? Sabe? É bem Bem louco Assim Porque não foi uma tarifa Internacional Mas O Paypal Entendeu que foi uma tarifa Internacional É louco Né cara Sério É louco Eles vão cobrar os 60 centavos Beleza Tarifa fixa Para quem vende e recebe Beleza Cobrou os 60 Entendeu? Mas O que que eles entendem Por microtransação Por micropagamento Eles cobraram os 60 Mais 10 centavos Foi isso que aconteceu? Não sei Fica muito aberto Entendeu? Aí assim Bom Não era pagamento de lote Então Sei lá Entendeu? Eu não sei Cara Eu sinceramente Não sei Essas tarifas do Paypal Ali Tá sujeito a descontarem Até 20 reais Ou se você recebeu Em euro Você Vai perder uma grana Entendeu? Então assim O Paypal Vai te cobrar Uma porcentagem Tá? Aqui tem dólar Não tem dólar normal Nessa coisa aqui Só tem dólar Dólar Então Aqui ó Dólar dos Estados Unidos Cinco centavos de dólar Cada tarifa Né? Um centavo Um dólar Aqui ó E aqui no final Tem dez dólares Então sei lá Entendeu? Eu não sei Tipo O Paypal Sai ganhando Muito Sabe? Tipo Então É muito estranho Tá ligado? É Bom Enfim Vamos ver Como que vai funcionar As futuras doações Aí Via Paypal Né? Porque pra mim O Paypal É só de transferência Pra transferência Então Aqui tá assim Se você receber do Brasil Você tem 4% Mais 60 centavos De transação Então Eu acho que Entrou nisso daqui Eu recebo Eu recebo 10 reais Mas daí Você tem 10 reais Vezes 0.5% Vai ser 50 centavos Então Você tem 50 Mais 60 Os caras vão descontar Um Desses 10 reais De doação Eu vou receber 9 Então Eu acho que é isso Pra vocês não receberem um susto O Streamlabs Está vendendo A doação E não está pagando Beleza? Então era isso o vídeo Se você gostou E quer entender um pouco Sobre tarifas de Paypal E Streamlabs Eu tô entrando em contato E tô realmente Reclamando ali Com o pessoal Do Paypal Né? Pra verificar Cara Um negócio que eu não vendi Mas ele deu Que eu vendi Então eu ganhei Aí um i30 de doação Agradeço o Rafa aí E o nome dele Vai estar aparecendo Lá em cima E também Quando eu coloco Aqui na Stream Lá embaixo Em Mostro Recente Né? A Streamlabs Também mostra ali O Rafa Né? A doação Que ele fez Mas eu recebi Um pouco menos Não é ruim Né? Eu agradeço aí E Eu queria informar Também que o tipo De doação É Que Eu recebo Pela Streamlabs Ou qualquer doação Ele vai aparecer Aqui embaixo Tá? Dependente Do tipo De De situação Que foi Colocada No jogo E tudo mais Ou referente Aos tipos de avisos Também Eu queria deixar Isso bem claro Beleza Então Doação por Lutz Eu queria deixar Bem claro também Que só funciona Se eu estiver Fazendo Live Stream Também Então as vezes A pessoa fala Ah não está funcionando E você precisa Confirmar Também Quando você fizer É que o Lutz Ele vai por e-mail Beleza Então acho que era isso Sobre a questão De doações E desconto Da Streamlabs E do Paypal Que o Paypal Ele pega uma porcentagem Certo? Então era isso galera Se gostou do vídeo Curta Compartilhe Faça sua doação Aí Até o próximo vídeo E acho que Eu não vou precisar Cancelar 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 a conta Já que eu sei Que vai ter Sempre esse desconto De 70 centavos Aí Eu não vou precisar Aqui clicar Em fechar a conta E nem nada Do gênero Belezinha? Então é isso Um forte abraço Até o próximo vídeo E foi Vou esperar Aqui a mensagem E vou questionar Eles aqui Referente a isso Então uma vez Que você tem A sua conta Transformada Em conta de vendedor Sei lá Já era Entendeu? Eu não vendi Nenhum produto E eu gostaria muito De ser só uma conta De De comprador Porque provavelmente Minha conta de comprador Ela vai estar aí Recebendo Esse tipo de Situação Certo? Bom Era isso Até um forte abraço E foi Fazer o que né cara? Acontece né?